Um dedeô Pra passar lá na bênção e tomar meu axé Se a magia da cidade é a fé O terreiro tem nome de Jesus E eu vou que vou Nesta feira eu vou ensaiando a loto Dança, reggae, samba, reggae, eu sou mais um Capoeira foi quem me ensinou Leleô, leleleô Nesta feira eu vou ensaiando a loto Dança, reggae, samba, reggae, eu sou mais um Capoeira foi quem me ensinou Leleô, leleleô Toda cor é a mesma diante da luz Nem sempre o ouro da terra é luz A cidade também tem seu dia que se abençoa Com graças e danças que sabe você se ilumina Pra salvar Salvador é preciso cantar Antes que o velô seja a corruína E eu vou que vou Nesta feira eu vou ensaiando a loto Dança, reggae, samba, reggae, eu sou mais um Capoeira foi quem me ensinou Leleô, leleleô Nesta feira eu vou ensaiando a loto Dança, reggae, samba, reggae, eu sou mais um Capoeira foi quem me ensinou Leleô, leleleô Ele passou na cabeça uma roupa com as flores da zamaica Que me chamou Que me chamou Pra passar lá no abenço e tomar meu axé Se a energia da cidade é a fé O terreiro tem nome de Jesus Eu vou que vou Nesta feira eu vou ensaiando a loto No teatro se abençoar Com gravos e danças Quem sabe você se ilumina Pra salvar Salvador é preciso cantar Antes que o velô seja só ruína E eu vou que vou Terça-feira eu vou ensaiando a loto Dança, reggae, samba, reggae, eu sou mais um Capoeira foi quem me ensinou Leleô, leleleô Terça-feira eu vou ensaiando a loto Dança, reggae, samba, reggae, eu sou mais um Capoeira foi quem me ensinou Leleô, leleleô Terça-feira eu vou ensaiando a loto Dança, reggae, samba, reggae, eu sou mais um Capoeira foi quem me ensinou Leleô, leleleô Terça-feira eu vou ensaiando a loto Dança, regra, samba, regra, eu sou mais um Capoeira foi quem me ensinou Leleu, leleleu Terça-feira foi saiu do louco Dança, regra, samba, regra, eu sou mais um